Olha os caras, tudo reflitão. O cara da esquerda ali, cara. Caralho, total. Isso faz sentido. Eita! Arrebentou o Guidão. Caralho! A porra! É o Lignal, né? Ainda bem que cair pro Guidão, graças a Deus. Caralho, eu já filmei essa parada. Tô nem aí! Tô nem aí! É aquilo, né, mano? O mal do Brasil é brasileiro. Opa, vou fingir, polícia! Opa, meu! Opa! Passou, mano! Tira a mão de mim! Caralho, mano! Os caras é muito cara de pau, né, mano? Meu Deus do céu, velho!